Música Vamos lá. O sino, nós poderemos dizer que ele é a expressão de muitas pessoas. Ele só fala de sentimento coletivo. Os sinos têm uma música própria, o repique ou o dobre. A música que no meio do tumulto da vida, nos traz a ideia de alguma coisa superior à maternidade de todos os dias. Nos entristece se é definados, que nos alegra se é festa. Ou que simplesmente nos chama com um som especial, com um passado sabido de todos. O sino nasce, tem nome e tem padrinho. Por que não considerar o sino enquanto um vivente, a partir do momento que todos congregam em volta dele? Música E é interessante o batismo do sino, ele tinha toda uma simbologia muito própria, com o uso do incenso, o uso da água, o uso do óleo, por isso que era chamado de batismo, que era uma celebração muito expressiva. Então, por quê? O sino vai ser colocado na igreja. Eles são abençoados, e o sino recebia essa cerimônia do batismo. O sino é batizado, cada sino tem um nome. Cada sino tem um nome. É, são batizados. Se ele tem voz, ele é mesmo o participante da liturgia. Vós não recusais na vossa igreja o uso dos sinos de bronze para convidar o povo à oração. O espetáculo que foi visto da bênção dos sinos, acho que manifestou aquilo que é. Ele, a congregação de várias pessoas, de vários sentimentos. E aí, depois da bênção dos sinos, vão chamando os padrinhos, foram poder tocar, das primeiras badaladas no sino, a comunidade toda do Bate-Palma. E aí, depois da bênção dos sinos, vão chamando os sinos de bronze para convidar o povo à oração. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela o cedeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Existe hoje um costume que eu acho, assim, terrível, de se colocar um alto-falante na torre e ficar reproduzindo o som de sino. Agora, que na hora de nossa morte, amém. Na catedral metropolitana, eles colocam uma fita com toque de sino, ao invés de tocar o sino. Já dois sinos da catedral estão rachados e não têm condições de tocar. O sino, ele trincou ou rachou, ou quebrou, ele acabou. Você foi lá nas igrejas e tudo, a maioria dos sinos está bambu, ou está quebrado. Tem sino ali, por exemplo, no São Francisco de Paulo, sino lá no dobro. A da matriz aqui está bambu. É, o sino está rachado na catedral. O sino do São Francisco de Santo Francisco... E aquele está quebrado. ...no recuperaram até hoje. E o sino da matriz estava a ser um barato... Eu te encarhório deste sino. Já são outras, né? sid Está rachando a bacinha. Agora, há uma coisa interessante. Por que os cílios se racham? É claro, em tempéries, é climático, é problema de raios, intensidade de faíscas, tudo isso influencia. Mas principalmente porque não são tocados. É que às vezes se gasta milhões para fazer uma restauração de igreja e deixa o cílio do jeito que está. Porque não adianta a gente ter os cineiros e não ter cílio para tocar também, né? E como é que você vai conservar a história dos toques, sem o sino tocar? Os sinos diamantinos estavam danificados pela ação do tempo, pelas tempéries do tempo, os sinos estavam danificados. E assim seria impossível fazer uma transmissão da linguagem sineira. É muita emoção, muita alegria de ver a Diamantina restituindo, recompondo esses sinos que já nos deixavam bem incomodados com aquele som rouco, aquele som rachado, rouco, né? Então esses instrumentos, eles foram adquiridos graças ao esforço da comunidade de Diamantina, através de uma campanha, chamada Campanha Sino Cidadão. Toda a comunidade contribuiu. Então eu comentei, gente, não é possível que nós moremos numa cidade igual a Diamantina, com uma tradição tão forte, e que tenhamos um sino que há 40 anos está trincado. Então é o seguinte, nós temos que recuperar esse sino? A cada jornal Voz de Diamantina, nós colocávamos um artigo sobre a cultura dos sinos em Diamantina. Eu fiz então um editorial na Voz de Diamantina, que tinha o retrato do Emanuel, e cujo título era Um Sino Chamado Cidadania. E aí comecei dizendo que eu já tinha 5 ou 6 padrinhos, e que aí achava que era uma empreitada que nós tínhamos que pegar. Nós consideramos uma honra, uma satisfação, inclusive, a gente ter podido ser padrinho. Quando eu já tinha conseguido 48 padrinhos, antes disso até, aí nós descobrimos que não era só o Manuel que estava trincado. Havia mais 5 sinos trincados. E necessitavam de muito mais padrinhos, e os padrinhos apareceram. Apareceram 77 padrinhos que colaboraram com a quantia de 77 mil reais. Conceita por sua misericórdia, a quantos ele atrair a igreja, pelo joado da voz do sino, prestaram-lhe ouvintos atentos a sua palavra. Amém. Para que seja contente, como quem te ilumina, somente batizando o presente com o nome de Josefina. A Catedral vai receber o sino grande e o sino médio. O sino grande se chamará Antônio. O sino médio se chamará Joaquim. A igreja de Nossa Senhora do Amparo receberá o sino médio, que se chamará Paulo. A igreja de São Francisco receberá o sino pequeno, que se chamará Miguel. A igreja de Nossa Senhora das Messias receberá um sino grande, que se chamará Aparecida. E a igreja do distrito de Curralim, de Nossa Senhora do Rosário, receberá o sino grande, que se chamará José. Eu me prontifiquei a receber os sinos e fazer a instalação. Tendo em vista a complexidade do trabalho, né, a gente já está mexendo com isso há muito tempo, temos um equipamento todo, então eu coloquei à disposição para colocar os sinos no local. Pega o sino grande, por exemplo, da Catedral, estragado. Não tocava mais, ficava só um, só o pequeno. Tinha dois estragados em uma igreja só, na Catedral. E eles tocam os três juntos. Então o povo estava acostumado com isso, né. Esse sino mesmo eu lembro dele tocando normal. Eu era menino, eu lembro dele tocando normal, depois ele rachou. Tentaram umas duas vezes consertar, mas não conseguiram, não tem, não existe conserto para si. Tentaram uma igreja só, na Catedral.